Em Fafo havia um doutor, personagem de valor e de género exaltado. Um dia entrou num rastolho, deram-lhe um soco no olho e abaqueceram o prato. Um dia entrou num rastolho, deram-lhe um soco no olho e abaqueceram o prato. Onde a fez a operação e lhe disse o cirurgião, achava-se tanto como o vidro. Onde a fez a operação e lhe disse o cirurgião, achava-se tanto como o vidro. A colega não tem a paciência, mas para além da sua existência tem de usar o olho de vidro. A colega não tem a paciência, mas para além da sua existência tem de usar o olho de vidro. Aonde comprou o olho, fizeram um pouco por demolho, à noite quando se deitaram. Aonde comprou o olho, fizeram um pouco por demolho, à noite quando se deitaram. A para que de manhã ele entre lá no sítio facilmente sem ter de se magoarem. A para que de manhã ele entre lá no sítio facilmente sem ter de se magoarem. O patrão diz ao criado, olha, põe um copo bem lavado em cima da cabeceira. O patrão diz ao criado, põe um copo bem lavado em cima da cabeceira. E lá foi, tirou o olho e põe um copo de molho, de estimação verdadeira. E lá foi, tirou o olho e põe um copo de molho, de estimação verdadeira. Era verão, estava calor, e o pobre do doutor acordou-me meio zarolho. Era verão, estava calor, e o pobre do doutor acordou-me meio zarolho. E tendo de ser magoa, botou-me um copo d'água e catrapuse em gol um olho. E tendo de ser magoa, botou-me um copo d'água e catrapuse em gol um olho. Lá se tornou a deitar e sentiu-me rabiar uma espécie de lombriga. Lá se tornou a deitar e sentiu-me rabiar uma espécie de lombriga. E o doutor atrapalhado mandou-se chamar o criado para lhe esfregar a barriga. E o doutor atrapalhado mandou-se chamar o criado para lhe esfregar a barriga. Quando o criado entrou e o seu patrão encontrou em certa posição bera. Quando o criado entrou e o seu patrão encontrou em certa posição bera. Até em minha cautela ao patrão, porque nessa posição já perdeu a almeia a guerra. Até em minha cautela ao patrão, porque nessa posição já perdeu a almeia a guerra. E diz o gajo assim... O rapaz lê-se das jeitas e pelo buraco que me espreitas, qual a dor que me devora? O rapaz lê-se das jeitas e pelo buraco que me espreitas, qual a dor que me devora? E o rapaz... Espreitou... Com um jeito, ao patrão é um sujeito, que estás peitar cá para fora. O rapaz, com outro jeito, ao patrão é um sujeito, que estás peitar cá para fora.